É o arquiteto tecnológico ou especialista, tá? Esse daqui ele se confunde um pouquinho com o arquiteto de software, mas ele é um arquiteto que é focado em uma tecnologia. Então, por exemplo, quando a gente fala de um arquiteto cloud, de um arquiteto de dados, de um arquiteto de uma infraestrutura específica, de um tipo de infra ou de infra, qualquer outro tipo de arquiteto acaba sendo um arquiteto tecnológico. Então, é comum, às vezes, a gente ver até em uma tecnologia específica, tipo .NET ou Java, né? Antigamente era comum a gente falar de um arquiteto de software Java, ele também era um tecnológico, ele era focado no Java e conseguia falar ali todas as bibliotecas, como que elas se falavam, qual eram as melhores bibliotecas ali para uma solução, os melhores toolkits, frameworks, então, dentro do mundo Java, né? E hoje em dia a gente não é muito diferente, né? A gente tem esse arquiteto focado no mundo Node, focado no mundo .NET, ou focado no mundo Java, no Go, no Python, em qualquer tecnologia específica, ou, como eu disse, cloud, tá? Então, aqui, ele é responsável, tá? Por várias soluções, tá? Por propor soluções dentro de uma específica tecnologia, tá? Dentro de uma tecnologia definida ali de domínio dele, beleza? E como a gente já falou também, ele é o cara que entende aqui das bibliotecas, toolkits e os pormenores. Muitas vezes até ele configura aquela tecnologia, ele configura, às vezes, uma cloud, ele dá exemplos para uma pessoa de SRE, né? Quando é um arquiteto cloud, por exemplo, ele vai lá e ajuda a fazer, ajuda a definir, faz uma POC, tá? Bom, e como eu disse, existem vários aqui, né? Vários, vários. Coloquei até um SharePoint aqui, eu gosto de enfatizar que tinha, né? Antigamente a gente tinha o arquiteto SharePoint para o cara que até configurava o SharePoint para a companhia, né? Hoje em dia é um pouquinho mais raro, né? Arquitetos de cloud, de integração. Eu falei que um arquiteto de soluções era um arquiteto de integração? É bem por aí, tá? Só que um arquiteto de integração específica aqui, de uma tecnologia específica, por exemplo, pode ser ali um tecnológico também, beleza? Ou poderia, você poderia também assumir que um arquiteto de integração, por falar só de APIs, por exemplo, ou só de batchs, ele é um arquiteto tecnológico também, tá? A gente tem de dados, relacional, não relacional, e como a gente já falou aqui, .NET, e por aí vai, ok? Bem, arquiteto tecnológico também é um tipo de arquiteto muito legal, dependendo do nicho que se escolhe, né? Da tecnologia que se escolhe para se aprofundar, ganha-se os salários gigantes, né? Talvez o arquiteto que eu conheço que mais ganha, ele é um tecnológico, porque ele é focado em uma tecnologia muito atípica, que não se tem tanto assim, ele é focado em rush, tá? Um arquiteto tecnológico em rush, não trabalha aqui no Brasil hoje, e ganha muito, muito dinheiro trabalhando como arquiteto rush, em poucos, tá? Então aqui também é um caminho a ser seguido, e muitos profissionais têm uma paixão por uma tecnologia específica, quando esse é o caso, vale a pena ir para a arquitetura tecnológica. E quando a gente fala tecnológica, esse talvez seja o único tipo de arquiteto que eu estou falando aqui, que você não vai ver uma vaga no mercado, eu quero um arquiteto tecnológico, você não vai ver isso, tá? No mercado você vai ver, eu quero um arquiteto Java, eu quero um arquiteto AWS, eu quero um arquiteto, já vi até de UX, eu quero um arquiteto de UX. Então, são arquitetos muito específicos, tá? Quando você fala de um tipo muito específico, é um arquiteto tecnológico, beleza? Então existem alguns no mercado, e esses que eu mostrei aqui são os mais comuns, existem alguns que são pitorescos, né, que você vai ver em um único lugar, né, mas, de novo, eu prefiro ir para um mais mercadológico, tá? E eu encorajo você também a escolher um tipo de arquitetura para a sua migração de carreira, um desses que eu estou falando, mostrando para você, tá? Até dentro dos tecnológicos, tenta ir para uma coisa real, beleza? Tenta ir para uma arquitetura .NET, Java, ou Cloud, né, alguma coisa que tenha mercado, que tenha vaga para isso, tá? Se você pegar, literalmente, uma coisa muito atípica, muito incomum, e você nunca viu em lugar nenhum, viu em um lugar ou outro, cara, dificilmente você vai conseguir fazer essa virada para cá, ou você vai acabar sendo aquela pessoa muito generalista, né, que faz muitas coisas e não consegue ter um foco em uma, no seu próximo degrau, né, dessa carreira, tá? E aí o o o o o o